Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui Tamo com o meu up, a gente tá pegando estrada com ele, tamo indo até o Belém do Pará pra gente entregar esse carro Cara, a viagem tá sendo muito louca, primeiro dia aí acabamos, tivemos que perder um tempinho aí quando chegamos aqui em Brasília Porque, cara, eu tenho que admitir que foi assim, foi muita... foi muita cotoquice minha assim, velho Como que eu não olhei a pastilha antes de sair de viagem? Mas enfim, a pastilha tava no final Eu não imaginei que ela já estivesse acabando porque eu não usei ela durante tanto tempo assim e ela acabou Mas vocês sabem, né? O soviético é assim mesmo, acaba mesmo, não tem jeito E aí tivemos que trocar e como eu tive que andar um pouco com a pastilha porque ela acabou e eu tive que andar E aí eu tive que trocar o disco também Então acabamos de fazer aí o serviço de troca de pastilha e disco do carro Agora tá tudo zero km de novo e vamos poder pegar a viagem Sim, meu carro está podre, está muito sujo, peguei estrada, peguei chuva Não tem o que fazer porque, cara, é estrada aí Não adianta eu pegar e lavar o carro, parar pra lavar o carro hoje Sendo que amanhã eu vou pegar a estrada de novo, pode ser que eu pegue uma garoa, alguma coisa Vai sujar tudo de novo, então não vira ficar lavando o carro todo dia assim Ainda mais também tempo, né? Tem que ter tempo pra lavar essas coisas E hoje eu vou fazer uma coisa diferente Vou levar meu pai pra dirigir o carro Meu pai, pra quem não sabe, mora em Brasília e na verdade ninguém sabe disso E aí estamos aqui com ele hoje e vamos deixar ele dar uma volta no upzinho Acho que vai ser engraçado porque acho que ele nunca dirigiu um carro assim, desse estilo assim E aí, Muricy, só na boa? Tudo bem, senhor? Tudo bom? E esse cara só tá muito engraçado O que você espera do upzinho? Ele anda bem, acho que ele vai andar bem comigo Vai andar bem com você? Melhor do que contigo até Meu Deus do céu Eu quero ver esse DJ nele É, se você não queimar a embreagem já tá bom já É, é verdade E qual foi o carro mais forte do DJ até hoje? Rapaz, mais forte que o DJ? É Cara, acho que foi uma caminhonete As caminhonetes da vida É Então vai ser divertido É, o upzinho não tá na melhor forma porque Tá, tá sem, tipo assim, tá com sem pneu Tá com as rodas atrás Já tem um upzinho, já dá diferença Mas vai ser divertido Se inscreva no canal Todo dia tem vídeo novo, galera Sempre trago conteúdo diferente pra vocês Tem três vídeos por dia Muito vídeo diferente Bora ver a reação do meu pai ali dirigindo o carro Acho que vai ser Acho que vai ser engraçado Bora lá E aí, já tá dirigindo Tá empolgado Parece que é o Toretto dirigindo Ficar com a mão no meio do volante É gostoso É gostoso, né? 1.0 turbo aqui Impressiona Não é uma coisa que A galera fala Pô, o carro 1.0 Não, é uma merda Mas o carrinho, né É divertido É bem gostoso E aí, o que você achou da suspensão Do carro Perfeita É baixinho, né É baixo Você não sente Pegar em buraco É impressionante Não 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 esperava que fosse assim, né Você viu o carro parado Você falou Deve ser uma merda de andar Não sai do lugar É, porque geralmente O carro O carro quando é socado No chão É ruim de E chão Não tem Gostoso Vai embora Você viu a aceleradinha gostosa Essa pista aqui é boa de fazer assim. Aqui é bom mesmo. Essa não é a pista mais lisa do mundo. E agora tem freio, né? Porque eu não mostrei pra vocês, mas pra galera do Instagram viu. Quem quiser segue lá, Petrohead.oficial. Tipo assim, o carro tava... Acabou as pastilhas. Aí eu tive que trocar pastilha e disco. Aí já perdi um dia de viagem, mas pelo menos... Tá zero agora. Pai, bonito. Pai. É isso que eu esperava. O sorriso no rosto. Acelera bem, bem. E não sofre, né? Não, não sofre. Vai embora. Se você tiver assim, ó. De quinta marcha e quiser ultrapassar, você ultrapassa numa boa. Você consegue ultrapassar numa boa. É, esse carro é engraçado porque tipo, você pega os seis cilindros, até uns V8, faz passar vergonha com um carro desse. Se acelerar esse carro aqui e sair parado do lado de um Camaro, ele anda mais que o Camaro. É. Ele anda melhor se você diminuir a marcha. Claro, lógico. É lógico, você tem que estar na marcha certa. É porque a quinta dele, dá 257 km por hora. Ela é muito longa. Então, é por isso que tipo assim, você pegar aquele acelerador de quinta, o carro não vai bem. E o turbo dele só enche nos 2800, mais ou menos, porque a turbina é grande. Tem, PM tem, né? Tem ali, do lado esquerdo ali. É bem interessante. Essa pista aqui é gostosa de andar, ó. Anda bem, ó. Eu conheço ela bem, porque eu fazia muito isso aqui. Quanto que aqui é? 80? É. Infelizmente aqui tem que andar na velocidade. Cara, eu nunca, sério, eu nunca vi uma cidade com tanto radar igual Brasília, cara. É tipo assim, é um troço que eu não moraria aqui pela quantidade de radar que tem nesse lugar. Se você tá maluco. Segura qualquer preto red. É, exatamente. Não dá, velho. Não dá. Mas o Piquet andava aqui com... Foi por causa do Piquet que colocaram os pardalos. O Piquet andava aqui com um motor de Porsche num Fusca. Imagina o que ele fazia. É. Porque as ruas aqui são largas, são gostosas a maioria delas. É. O que incomoda um pouco é esse barulho. Ah, mas é que o barulho é o show car, né? Não tem jeito. Tem que fazer barulho. Isso aí é normal. Mas ele vai bem. Mas o barulho é bonito. Só tipo... Faz curva bem também, né? Faz, faz curva. Faz curva. E olha que não tem pneu. Não tem pneu. Mas faz curva. Faz curva pra caramba. É, é porque o carro... Ó, você vê... Eu quero deixar registrado que eu ia dar de presente em pneu. Bump de ponte, ó. Você vê que o bump de ponte, ele... Ele... O carro vai de boa. O carro não dá aquele solavanco bruto. Porque a suspensão é preparada. É feita pra isso mesmo. Não é... Não é aquela coisa que só rebaixou o carro e ficou do... Ele nem sente o buraco. Não sente. E a direção é muito boa também. É, a direção elétrica é top. Ela é progressiva? É. Parece que não acaba, né? As marchas não acabam. Vai embora. E olha, você está acelerando de quarta. Ela precisa estar de terceira aqui quase. Eu não posso brincar muito assim não, porque... Dá vontade de ter um. Não, a polícia vem atrás, gente. Ah, vem nada, vem nada. Olha o rodário aí. Não dá pra fazer isso não. Olha que gostoso. Olha a bandeira lá. Sai parado com ele uma hora. Para em algum lugar pra você ver. Mas como assim? Acelerando? É, sai tipo assim. Gato uma primeira, acelera. E gato segunda, acelera. Faz um retorno aqui. Você faz ali. Bate o botãozinho da maldade aqui, ó. Só cuidado. Quando bate esse botãozinho, ele não tem mais ABS, tá? Ah, que gostoso, hein? Só pra você ficar ciente. Aí você acelera... É, você não dá no corte perto dos caras, sabe? É. O carro é tudo legalizado. Tipo, suspensão, tudo legalizado no documento. Ah, é? É, mas é melhor não chamar atenção. Andar de boa. Essa é uma coisa que tipo assim, é legal porque... Pô, mesmo se a polícia parar e quiser embaçar e tudo mais, tipo, o carro tá legalizado, entendeu? Não é aquela coisa que assim, fez e deixou do jeito que tá. Entendi. Entendi. Mas essa aí não é nem a polícia, é da Marinha. Marinha, é Marinha. Esse botãozinho faz o quê? É o remap? Não, esse botãozinho aí, ele desliga o controle de tração, estabilidade e ABS. Tudo junto? Tudo junto. Controle de tração também? É, de tração... Pra que que você desliga o teu controle de tração? Ué, senão ele patina. Senão ele corta, ele poda. Tipo assim, você vai acelerar, em vez dele ir, ele vai dar umas travadas porque... Porque o carro, tipo, tá distracionando, entendeu? Entendi. Nós vamos até outra ponte, você vai conhecer o pontão. Ô, essa cidade aqui é massa, hein? Tipo assim, você pega... Mano, nós andamos agora 20km assim, sendo rio. É, esse que é o lado bom. Tipo, aqui tudo é longe, mas assim, muito longe. É ruim pro bolso, porque tipo, você gasta combustível e vai pros lugares. Mas não, não, parece que não cansa de ir pros lugares, sabe? Porque fluem. A não ser, eu cheguei aqui ontem 6 horas da tarde, eu queria morrer. Porque tava ruim, mas é... Essas... É, fora do rush. É, fora do rush, é de boa. Ainda mais depois de pandemia, ninguém tá saindo de casa, então... É, tem esse lado bom, né? As cidades tão, tão bem mais vazias, né? É, passa o radar primeiro, né? É. Passa o radar uns 30 de segundo e acelera depois. É, vai entrar pra cá, ó. Passa a gente só pra cá. Entendi. Não é a forçadinha que ele faz. É isso que é massa. Vai quase a 8. Não, vai a 7 só. Ah, é? 7 mil ele vai cortar. Ah, ele corta sozinho? Corta, ele vai ter o limitador de giro, né? Não pode girar tudo que dá, senão eu ia faltar a válvula. Deus que me livre. É, senão dá merda. Ainda bem que você me avisou aqui dentro. Não, não. Ele limita sozinho. Não, ele limita sozinho. Entendi. Tipo, você pode tentar girar, ele não vai girar, entendeu? Todo carro tem, tipo, todo carro moderno tem isso. Eita velho. Oitentinho, oitentinho. 70. 70? Então freia mais. Já freiei. Brinca não, não brinca não. As multetas são caras. Pelo menos põe na carteira. O carro não é meu, né? Não é seu? Eu te mando a multa. Pode deixar. É, aqui tem que tomar cuidado com a multa mesmo. Não, nunca vi um lugar desse, você tá maluco. É, controloadinho. Mas atende, porque a maioria da cidade você anda bem. 70, entendeu? Você não precisa estar 200 por hora pra andar. Não, mas tipo assim, aqui por exemplo, dava pra dar um 100 de boa. Mas a questão é o cálculo que os caras são assim. É, o problema é tipo um caminhão entrar do nada, esses que são os problemas. Não, o limite da via tá certo, é que a gente quer andar um pouco mais, né? Tem hora que você quer. Mas não permite a via, o problema são os motoristas. É, o problema é o risco humano, né? Da galera, o jeito que o pessoal entra na via e tudo mais. Existe uma, um outro radarzinho. Um cálculo que eles fazem. Mas também o cálculo é meio assim, porque tem via, por exemplo, essa via aqui. Porque é num lugar mais rico, é mais, pode andar mais. Lá no Planaltino o cara tem que andar 60 por hora, que é quase 70. Então, tem lugar no Planaltino que é 50. Então, é uma coisa meio estranha isso. Depende de onde. O cálculo que eles fazem é uma coisa meio bizarra. Mas essa pista é muito gostosa. Você cutucou, o carro já tá 130, né? É sinistro. É, vai muito rápido. Corre. Mas carro preparado pra corrida, esse é o primeiro que eu peguei. Ah, o carro não é preparado pra corrida, é só mexidinho assim, é. É uma corrida assim, né? Esticada. Se você falar que esse carro é um esportivo, a galera já... Por que eu tinha andado um carro assentado no chão? Entendi. Um pouquinho. Metade da galera já te xinga já, falar que o upzinho é esportivo. A galera odeia isso. Ah, é? É. O pessoal fica puto. É que realmente, tipo, o carro não foi feito pra ser esportivo, o carro foi feito pra ser um carro econômico. E aí, a galera que transformou o carro num carro mais divertido assim, né? Com o do motor, do conjunto e tal. Realmente, é que quando você pega, você vê um upzinho, ninguém dá nada pro up. Mesmo na estrada, o pessoal... Eu vejo muito da galera, tipo, de caminhonete. Se eu ultrapassar a galera com... O carro tá com uma... O cara tá com uma caminhonete. 200 contos. Se eu ultrapassar ele com um up, o cara fica de cara já. É. É o capê da vida. É, pô. É uma caixinha de leite, mano. Cara, como assim? Eu tô a 190, o cara me... É, o cara tá a 190, você passa ele... O cara fica de cara já. Aqui do... 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 Não, sai forte. Ergue uns... Não, só sai. Tipo, sai de boa e depois você acelera. Você não vai fritar muito. Mas assim ele já vai fritar pra caramba. Se você ergueu o gílio pra sair, aí... Tá sem pneu. É. Vai sair fritando o resto do pneu. Depois você vai ficar sem pneu na estrada. Não vou não. Pneu pra quê? Tá filmando? Tá desligado, tô filmando. Tô filmando. É. 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 Mano, anda. Faz um barulheiro danado. Faz. Parece que vai sair o motor pelo buscar para mesmo. Aqui eu não posso ir mais além disso Só dá pra dar arrancadinha Só dá pra sair Não dá pra acelerar tudo Não dá pra secar o arroz igual a gente fala Vai curtir o carro? É bom Arrancadinha é gostosa Teria um pra andar no dia a dia sem o barulho? Teria Imagina se o carro fosse assim E tivesse espaço pra carregar coisa Viajar com o carro desses ia ser uma maravilha O carro ia ser muito legal Além disso tudo o carro ainda consegue ser econômico Porque o carro faz milagre Eu vim do jeito que eu vim dirigindo O carro fez 7,5 na gasolina e já tá bom pra caramba Com esse carro eu vou fazer média com ele mais pra frente Eu chuto que ele vai fazer mais de 15 Se a gente for na manha Andando de boa É isso aí galera, se inscreva no canal Aí pira de segunda É lixa de segunda E só carregando E ele lixa mais É que você tirou o pé É claro É claro Pra acabar com o pneu Não acaba não Se não tem um pneu aí já Se inscreva aí que todo dia tem vídeo novo Espero que tenha gostado do vídeo Espero que você tenha se divertido aí E valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo E valeu Petrohead